A fazenda em Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo, é um centro de pesquisas e experimentos. Referência na América Latina e no desenvolvimento de produtos para a agricultura tropical. Tem 110 hectares, equivalente a 11 campos de futebol. Aqui são testados compostos químicos e moléculas que vão ajudar a controlar os invasores das lavouras. Insetos, fungos, outras plantas que também se desenvolvem bem no clima tropical. O trabalho começa nos laboratórios. Esses percevejos e lagartas se desenvolvem aqui nas mesmas condições que encontrariam na lavoura de soja. Temperatura ambiente agradável, calor e muita comida disponível. Em cada um desses ensaios, um novo composto está sendo testado em dosagens diferentes. Isso aqui é a nossa sala de screening, onde a gente faz a seleção das moléculas para ver qual tem potencial para a praga que a gente quer e qual que não tem potencial. Então a gente faz a primeira seleção. Um estudo desses, em torno de 20, 21 dias, a gente já tem a resposta que a gente precisa. Claro que depende um pouquinho de cada espécie, algumas demoram um pouco mais, outras menos, mas em 21 dias a gente tem uma resposta. E nesse laboratório a gente consegue fazer aí, a gente tem um screening, o nosso principal screening é o screening de percevejo, que vocês veem lá no fundo, e a gente consegue testar até 600 moléculas num screening desses por ano. É um volume bastante grande de moléculas que a gente testa. Por ano são feitos mais de mil ensaios. Os compostos que demonstram bom desempenho vão para uma segunda etapa. Nessas estufas, são testados em diferentes estágios de desenvolvimento da planta. Aqui a gente chega na dose de recomendação, qual que é a recomendação de aplicação do produto, se é aplicado com adjuvante, que tipo de aplicação tem que ser feita, quais são as medidas de proteção que esse agricultor tem que ter, quando faz o manuseio desses químicos, tudo isso é feito aqui, é recomendado aqui, depois a gente faz essa recomendação para o nosso cliente lá na ponta, o cliente final, para que tudo seja feito da forma como foi desenvolvido. O que a gente busca nesse screening? A gente busca as moléculas que funcionam, os produtos que funcionam e em que faixa de dose eles funcionam. Mas depois a dose real, realmente que o agricultor vai utilizar, tem que ser numa condição local. Então isso sim, a gente vai nas minifarms que a gente tem desde, por exemplo, no Brasil, desde o Rio Grande do Sul até Mato Grosso, Bahia, os estados mais da região Cerrado, que tem condições climáticas muito diferentes das do Sul, das nossas aqui e do Cerrado. Então, com todas essas pesquisas, a gente consegue posicionar exatamente a dose para cada região do país e se tem alguma diferença entre essas condições. Da pesquisa até a aprovação de um novo produto, são em média 12 anos de trabalho. O monitoramento continua mesmo depois que o composto é aprovado. No microscópio, a bióloga Kelly fica de olho na resistência, que pode colocar todos os anos de pesquisa a perder. Saber quando e por que a molécula perde eficiência é um desafio para os pesquisadores. É a mesma relação de antibiótico e bactéria. Então sempre nós ouvimos o nosso médico falar que quando nós tomamos antibiótico indevidamente, indiscriminadamente, fora da receita, de uma bula propriamente dito, um receituário propriamente dito, de um médico, há sempre o perigo das bactérias desenvolverem resistência a esses antibióticos. No campo, acontece da mesma forma. Então, por exemplo, um fungicida, quando ele é utilizado inadequadamente, ou seja, excedem-se os números de aplicações, ou eles não são utilizados para os alvos adequados, pode ocorrer ali um problema de resistência. E esse problema de resistência vai trazer prejuízos para o agricultor, porque geralmente ele não vai obter o controle eficaz na sua cultura de doenças. E também gera prejuízos para a empresa, porque a empresa acaba perdendo parte de suas tecnologias. A aplicação é definida em testes físicos, porque é importante saber como o produto vai se comportar nas máquinas e como deve ser aplicado. A nossa ideia aqui é entender como fazer esse produto chegar até aquela praga. Então, a gente já sabe o lado biológico, e nós vamos falar aqui um pouquinho da parte de máquinas, um pouquinho das gotas, um pouquinho da parte química, se esse produto se misturado com outros dentro da máquina, se ele vai ter algum tipo de separação, vai gerar algum tipo de entupimento. Então, aqui a gente avalia todo esse outro lado. Ao todo, 90 pragas e mais de 100 tipos de fungos são monitorados na fazenda. A soja ocupa a maior parte das áreas experimentais, mas também são feitos testes em outras culturas, como citros, café, milho e também nas rosas. Música 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 Obrigado.